Se prepara que hoje a noite eu vou morrer, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Hoje a noite eu vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar Se vou a minha vez, não vou botar Se vai beber, vai ligar Se vai beber, vai ligar